...de hãs pra aumentar o peito. E sobre sexo, fiz striptease e parei no hospital. A Dayana falou que o segredo leve dela, de intimidade, é que ela usa sempre fio dental. O segredo dela ter feito médio é o seguinte, se eu não gosto de algo eu falo na cara. Sobre o corpo, ela disse o seguinte, o meu bumbum é grande. E sobre sexo, enjoei. Rodrigão, de todos os segredos revelados, qual, qual deles você não conseguiria carregar? Antes de você falar o nome, eu queria que você explicasse a sua decisão. Qual delas você vai eliminar? Porque esse segredo que você não consegue carregar de uma dessas três, você vai eliminar essa pessoa. O carinhozinho na hora do sexo é bom, né? O carinho na hora do sexo é bom. É. Então, eu acho que, pelo fato de ela não gostar de um homem carinhoso, ficou esse segredo meio pesado pra ela. Esse segredo foi pesadíssimo, você não consegue carregar esse segredo? É. Então, minha querida Janaína, estudante de medicina veterinária, esse negócio de você não gostar de homens carinhosos, acabou te eliminando. Ela pode sair. Uma salva de palmas pra nossa doutora Janaína. E é o seguinte, a gente começa a prova do toque com as mulheres. Tem o painel aqui na tela. A gente vai girar o painel e a gente vai ver que parte do corpo das meninas vai encostar no Rodrigão. A gente começa com a Cíntia. Primeiro, a gente vai mostrar a parte do corpo das meninas. Que parte do corpo das meninas vai encostar no Rodrigão? Pode ser a mão, pode ser a boca, podem ser os pés ou o nariz. Vamos rodar a roleta. Opa! É a boca! A boca! A boca da Cíntia vai encostar em que parte do Rodrigão? Vamos rodar a roleta. Opa! É boca na orelha! Cíntia, por favor. Se preparem. Então é... Tá pronto? Boca da Cíntia na orelha do Rodrigão. É, minha gente. Ele gostou! Ele gostou! Ele gostou! Ele gostou! Ele gostou! Até eu que sou mais bom, gostei, pô. Rodrigão, você esqueceu as moedas, esqueceu o doce no ar, mas você esqueceu até onde você tá, né? É, esqueci por alguns instantes, né? Cíntia, pode ir pra lá que tá pegando fogo o negócio. Vamos pra próxima, vamos pra próxima. Vamos pra mais uma roleta. Vamos ver que parte do corpo da Diana vai tocar no Rodrigão. Pode rodar a roleta. Acho que quebrou a nossa máquina, caiu boca de novo. Ih! A boca da nossa querida Diana vai tocar em que parte do corpo do Rodrigão? Roda a roleta, por favor. Ai! É boca na nuca, Diana, por favor. Vai dar uma fungada no cangote. É, Rodrigo, tá complicado. Tem certeza que você quer continuar? Tá bom pra você? Você quer parar? A gente para. Não, não, vamos lá. Daiana, você tá pronta? Tô pronta. Então, manda ver. E aí, Rodrigão? O que que você me diz disso? Foi muito rápido, né? Daiana, vai do seu lugar. Obrigado. Obrigado. Olha, é agora que o Rodrigo fica tenso de vez. A gente vai conhecer os segredos pesados das mulheres. E é o seguinte. Eu só vou falar os segredos sem dar nomes. E também tem os segredos do Rodrigão. Lembrando que um deles é verdadeiro, os outros dois só estão pra atrapalhar. Os segredos são esses. Anoto no caderno todas que já peguei. Uso meião dentro da cueca. Eu falho quando o meu time perde. Agora a gente vai mostrar os segredos pesados da Cíntia e da Daiana. Só que eu não sei qual é um, não sei qual é outro, não vou falar. E você vai dizer qual é o segredo que te incomoda mais, qual é o segredo pesadíssimo de carregar. Pode vir pra cá. Tá até difícil de carregar. São segredos pesados. Bem pesados. Tá pesado. Eu vou dizer só os segredos. Eu não vou dizer quem é que falou. Podem trazer. Uma delas falou o seguinte. Sou barraqueira. Quem tá em casa já sabe quem falou isso. Você ainda não sabe, Rodrigão. A outra diz o seguinte. Só pega o homem feio. Agora eu quero saber. O que é pior pra você? Quem só pega o homem feio ou quem é barraqueiro? Rapaz. Qual é o segredo que é pior pra você? Eu achei que só pega o homem feio. Só pega o homem feio. E você acha que os caras como eu vão ficar como? Segunda rodada. Uma delas diz o seguinte. Gosto de fotografar meu rala e rola. E a outra diz o seguinte. Tenho vontade de fazer um ensaio sensual. Qual desses dois segredos te incomodou mais? Quem gosta de fotografar o rala e rola? Ou quem tem vontade de fazer um ensaio sensual? Ah, do ensaio sensual. Com certeza, né? Porque o rala e rola vai ser só entre nós, né? Mas é, as fotos vão ficar pra sempre também. Ah, contanto que fiquem guardadas. É, é um negócio que vai ficar bem guardado. Tem a internet aí, a gente guarda todo mundo, né? Guarda todo mundo. Última rodada. Uma diz o seguinte. Já fiquei com meninos e meninas. E a outra diz o seguinte. Vendi a máquina de lavar da minha mãe e falei que foi roubada. Ah, não. Qual desses segredos... A gente não sabe. Você que tá em casa sabe, o Rodrigão não sabe. Qual desses segredos te incomodou mais? Da máquina, sem sombra de dúvida. Da máquina. Mas depende do bairro onde mora. Pode ser roubado, não? Não tem jeito? Não tem jeito? Agora, você vai saber quem você eliminou. Quem disse, só pega o homem feio? A Dayana. Ela só pega o homem feio. Quem disse que vendeu a máquina e falou que foi roubada? Foi a Cíntia. Agora, a Dayana falou que só gosta de pegar o homem feio. E ela disse também que tem vontade de fazer um ensaio sensual. Por isso, a Dayana é eliminada do programa. A Dayana foi eliminada porque, para o Rodrigo, os segredos dela eram muito pesados. Os segredos da Cíntia acabaram se tornando leves para o Rodrigo. Mas agora, o jogo muda de figura. Todos os segredos da Cíntia foram aceitos pelo Rodrigo. Mas e o segredo dele? Será que ela segura a onda? No começo, eu disse o seguinte. O Rodrigo tinha três segredos pesados. Mas só um é verdadeiro. Os segredos são esses. Anoto no caderno todas que já peguei. Uso o meião dentro da cueca. E eu falho quando o meu time perde. Antes que a gente fique sem palavras para descobrir o segredo, um aviso para o pessoal de casa. Se você quer participar dos Segredos Revelados, entre no site www.sbt.com.br e se inscreva. E você ainda pode arrumar um namorado ou namorada se sair muito bem. Rodrigão, traga para cá o seu segredo pesado. Vem para cá. Rodrigão, traz para cá. Você já fica aqui na tua posição. Minha querida Cíntia, você já se posiciona em frente a ele. Cíntia, se você aguentar carregar esse segredo do Rodrigão, você pode pegar, beijar, abraçar e levar para a sua casa. Ok. Agora, se ele for muito pesado para você, você passa direto e vai embora. Tudo bem. Quem vai revelar esse segredo é o Rodrigão. E é um desses segredos. Anoto no caderno todas que já peguei. Uso meião dentro da cueca. Ou eu falho quando o meu time perde. Rodrigão, qual é o teu segredo pesado? Fala olhando para ela. Meu segredo pesado é que eu tenho um caderninho muito antigo, da época da escola. E eu comecei a anotar, a fazer minhas anotações lá e tem até hoje. Eu mantenho lá, sempre atualizando ele. Olha, Cíntia, eu vou mostrar aqui na TV o caderno do Rodrigão que ele trouxe aqui para a produção. Olha a capa aí, tem até o Romário na capa aí com a camisa do Cá. Olha, a mulher é como um troféu. Eu vou mostrar aqui, eu não sei se dá para mostrar direitinho. Vou mostrar para qual câmera. É isso aqui, olha. Olha, é o seguinte. Então, para você ter uma ideia, está aqui. Para você ver o que eu estou falando. Está aqui. 2009, está aqui a Paula, Cabo Folia, mais ou menos 15 mulheres, a Lime, a Inês. Enfim, ele colocou aqui uma soma que no ano de 2009 foram 97 mulheres. Rodrigão, e agora é o seguinte, isso foi em 2009. 2011 está meio fraco, tem só 82. Só isso. Rodrigão, o que você acha disso, meu velho? É, é para manter a estatística, né, cara? Para saber como é que estava. Você sabe que, olha, pelo que você pegou de mulher aqui, deve ter umas 400, 500 que estão assistindo a gente nesse momento. É, provavelmente. Deve estar adorando. É. Você não acha que vai queimar teu filme lá em Cabo Frio? Búzios, no Jeribaça, não pode nem passar mais. A menina do Cabo Folia vai ficar feliz aí que você... A menina do Cabo Folia? Olha, mas não pense que é só mulher, tem uns jogadores de futebol, não, isso é outra coisa. Não, isso aí é porque... Tem figurinha aí do Campeonato Brasileiro. Tem não, hein? Ó, tá aqui, ó, tem os jogadores do Flamengo, do Fluminense. É coisa antiga, rapaz. É coisa antiga. É, rapaz. Mas tá aqui. Tá tudo aí, a tua vida inteira... É. A tua vida inteira é um livro aberto com páginas arrancadas. É o seguinte, Cíntia, será que o segredo do Rodrigão, dele ter esse caderno com uns 2.700 nomes, ser um conquistador, será que pra você, que é uma mulher esclarecida, uma mulher bonita, que dança, que deve ser elogiada constantemente por todos os homens por onde passa, isso daí é uma coisa que você tira de letra, você carrega ou não carrega. Na verdade eu tenho que ouvir a explicação dele, né? Pera só um pouquinho, eu não tenho explicação. Você vai dar a sua resposta agora sem falar. Se isso é uma coisa que você carrega, você vai ficar com o Rodrigão, se você não carrega, você passa e vai embora com o teu segredo pesado. Bom. Rodrigão, agora você tem que fazer o teu caderninho de topo que você acabou.